Galera, Jim Carrey anunciou sua aposentadoria após o lançamento de Sonic 2 o filme E até então, ninguém sabia se ele podia voltar para fechar a trilogia do Sonic nos cinemas Mas será que está confirmado o retorno de Jim Carrey em Sonic 3 o filme? Então, bora comentar mais sobre o retorno de Jim Carrey em Sonic 3 o filme E bora lá! Salve galera, eu sou o Playzox e sejam bem-vindos ao meu canal E galera, é o seguinte minha gente Jim Carrey se tornou icônico no papel como Robotnik dos cinemas Tanto que ele foi elogiado em Sonic o filme e em Sonic 2 o filme Pela sua performance como um vilão engraçado e assustador ao mesmo tempo com a sua bela atuação E como todos sabem, Jim Carrey anunciou sua aposentadoria lá no início de abril Bom, aparentemente em alguns meses atrás, o canal de um podcast por meio do Twitter Afirmou que o Jim Carrey vai voltar em Sonic 3 E ele diz o seguinte, abre aspas Decidi causar um dano tremendo ao ambiente natural Fecha aspas Então, quer dizer que essa é uma pista de que Jim Carrey vai voltar em Sonic 3 o filme? Claro que não! Porque tudo isso é fake! Na verdade, essa frase foi dita por causa dos NFTs Então, essa frase tem nada a ver com o retorno de Jim Carrey Mas, apesar de ser fake, não vamos perder as esperanças Porque nós temos outras provas Mas, de qualquer maneira, é mais que certo que ele vai voltar em Sonic 3 o filme Porque, em uma entrevista, ele disse que só voltaria para Sonic 3 se a Paramount fizesse um roteiro de ouro E se ele for voltar, então o roteiro de Sonic 3 deve estar incrível e melhor que dos outros dois filmes E isso é uma ótima notícia em relação a Sonic 3 E temos uma outra prova muito importante O ator Lee Manjubi, o Agente Rocha, compartilhou uma fanática em seu Twitter Onde temos o Agente Rocha salvando o Eggman E logo acima, ele diz Isso seria tão engraçado Será que isso é alguma pista de que o Eggman foi resgatado da explosão do final de Sonic 2? Porque, com muita certeza, o Eggman ainda deve estar vivo Porque o Agente Rocha aparece na cena pós-crédito de Sonic 2 Como soldado da Gun disfarçado Ou seja, se ele está vivo, o Robotnik também está vivo Porque o Agente Rocha estava dentro do Death Egg Robot desmaiado Então, como ele está vivo? E a gente não pode esquecer que os produtores de Sonic 2 Afirmaram que eles não vão substituir Jim Carrey por outro ator Porque, com muita certeza, ele vai aparecer em Sonic 3 E, provavelmente, esse seja, sim, o último filme da carreira dele E também, Jim Carrey pode ter assinado um contrato para fazer 3 filmes do Sonic O que faz total sentido se levar em conta que a Paramount já estava desenvolvendo outros 2 filmes do Sonic Mas, e aí, galera? Gostaram das provas que eu apresentei aqui nesse vídeo? Menos a primeira, porque é um rumor Barra fake Eu tenho certeza que sim Mas, eu quero saber da opinião de vocês Então, deixa sua opinião aí embaixo nos comentários E bora debater Beleza? Bom, galera, esse foi mais um vídeo Se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo Se inscreva no canal Ative o sininho O primeiro link vai levar vocês direto para a página da Sonic Universe Que é uma página onde temos mais de mil membros E lá, falamos de tudo sobre o Universo Sonic Seja quadrinhos, filmes, teorias malucas Tudo que vocês imaginarem do Universo Sonic tem lá E é isso aí, galera Eu sou o PlayZerox E até o próximo vídeo E fui! E aí 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 O que é isso?